A SEVAG recomenda que qualquer diagnóstico e manutenção seja realizado por um técnico qualificado. A correia de distribuição fornece uma sincronização precisa para o movimento de rotação da cambota, árvore de camos e quaisquer outros acessórios do motor de combustão interna. Esta, por sua vez, controla a abertura e fecho das válvulas de admissão e de escape, bem como a injeção de combustível, essencial para a máxima eficiência e durabilidade do motor. Sendo um componente-chave, a substituição deve respeitar os intervalos de manutenção indicados de forma a prevenir falhas ou danos consequentes no motor. Escolher as peças de substituição adequadas é essencial para qualquer reparação. O kit de correia de distribuição da SEVAG inclui uma correia resultante de uma combinação de materiais, incluindo tecido resistente à fricção, filamentos de fibra de vidro de elevada resistência e elastómeros resistentes que criam a sintonia perfeita com cada carreto. O tensor e as polis guiam a correia por entre os carretos e mantêm a tensão ideal durante o funcionamento, assim como a bomba de água mecânica, que, na generalidade, é um componente integrante do sistema de distribuição. O veículo apresentado foi submetido a uma substituição de rotina da correia e dos restantes componentes do sistema de distribuição. É essencial cumprir os procedimentos de reparação do fabricante do veículo. O motor deverá estar à temperatura ambiente e quaisquer ferramentas especiais deverão ser adquiridas previamente à intervenção. Primeiro, o veículo foi levantado e a roda dianteira direita removida, seguido pelo revestimento da cava da roda e quaisquer coberturas adicionais, de forma a permitir o acesso aos componentes da distribuição. O líquido de refrigeração foi drenado, seguido da remoção do filtro de combustível, do depósito do líquido do limpa-vidros e reservatório do líquido de refrigeração. O tensor da correia auxiliar foi bloqueado e a correia removida e inspecionada. A polida cambota foi removida, seguida das tampas da distribuição e tensor da correia auxiliar. O motor foi rodado no sentido dos ponteiros do relógio até ser possível inserir as ferramentas de bloqueio da distribuição nas respectivas posições, sendo este passo fundamental para assegurar o correto alinhamento da cambota e a árvore de camos antes da remoção da correia de distribuição. De seguida, os parafusos que suportam os carretos da árvore de camos foram desapertados. O motor foi apoiado e o suporte do motor retirado, uma vez que restringe o acesso à correia de distribuição. O tensor da correia foi desapertado e a correia removida, permitindo que o tensor, as polis e a bomba de água fossem removidos e inspecionados para detetar quaisquer falhas subjacentes que teriam de ser retificadas antes da instalação do novo kit de distribuição. Antes da instalação dos novos componentes, todas as superfícies de acoplamento foram verificadas para garantir que estavam limpas. A nova bomba de água foi instalada juntamente com o tensor e polis e todas as fixações foram apertadas de acordo com as recomendações do fabricante. Asegure que a nova correia é instalada no sentido dos ponteiros do relógio, sem qualquer força desnecessária, começando pela cambota e, de seguida, ajustando o tensor, certificando-se que está corretamente ajustado antes de apertar a porca de retenção e parafusos dos carretos das árvores de camas. Remova as ferramentas de bloqueio, roda o motor lentamente duas vezes e volta a colocar as ferramentas de bloqueio de forma a certificar o correto alinhamento da correia. De seguida, o apoio de motor foi reinstalado, seguido das tampas da distribuição, filtro de combustível e todos os tubos, juntamente com a polida cambota e a nova correia auxiliar e tensor. O revestimento cava da roda e quaisquer outras coberturas foram colocadas novamente e, por fim, a roda. O sistema de refrigeração foi atestado com líquido de refrigeração novo. De seguida, o sistema de refrigeração e o sistema de combustível foram purgados para expelir qualquer excesso de ar no sistema. O motor foi colocado em funcionamento e verificado quanto à existência de fugas e foi afixado um aviso de manutenção no compartimento do motor antes do veículo ser testado em estrada. O kit completo da correia de distribuição, uma vez instalado, oferece significativas melhorias quanto à fricção, resistência à força e melhoria do ruído, vibração e conforto. Só assim é possível assegurar um serviço eficaz e de confiança de forma a satisfazer o cliente. Este vídeo é apenas de informação geral. Por favor, consulte o manual do fabricante antes de realizar qualquer reparação no seu veículo. A SEVAG não será responsabilizada em caso de danos diretos, paralelos, consequências especiais ou sofridas durante a utilização das informações deste vídeo. A SEVAG não será responsabilizada em caso de danos diretos, paralelos, 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 paralelos. A SEVAG não será responsabilizada em caso de danos diretos, paralelos, 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 paralelos.